Quebra, 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 quebra Essa gatinha pira, pede uma tequila e começa a beber E quando entra o latatatão, tunda pisadinha Ela já começa a revexer, diga lá E devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho E ela sobe da cadeira, brincadeira meu irmão Desce até o chão, diga lá, vai, vai E ela sobe da cadeira e começa a rebolar Desce devagar, desce devagar, devagar, devagar Diga lá, diga lá, diga lá, vai Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, bora neguinha, quebra tudo, velho Carnaval 2017, é Renan Guiara e banda Quebra negão, bora Chama na quebra, quero ver, tiro, beijo, beijo Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, pilha no rock Ela se amarra na Jaiô, no Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o Redanção, essa gatinha vira Pede uma tequila e começa a beber E quando mete o ratatatum, tunda pisadinha Ela já começa a revexer E devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce gostosinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagar Vamos lá, amiguinha Ela desce até embaixo, ela desce direito E ela sobe na cadeira, brincadeira, meu e não Desce até o chão, desce até o chão E ela sobe na cadeira e começa a rebolar Rebolando, rebolando, que não vem, que não vem, vai E devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho E devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, oh, oh, oh E devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Quebrou, quebrou Tarde, negão, vamos lá, vai Quebrou tudo, hein, vai, negão Oh papai